E aí, beleza? Bem-vindo à segunda aula. Como a gente já contou aqui, um, dois, três, quatro, marcando com a mão no prato, agora dessa contagem, um, dois, três, quatro, no dois e no quatro, nós iremos tocar a caixa da bateria, né? Então vai ficar um, dois, três, quatro. Isso simultâneo com a mão direita, tá? Que a gente já estava contando. Então, na contagem dois e quatro, nós vamos adicionar a caixa, tá? E vai ficar desse jeito aqui que eu vou mostrar pra você. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito simples, muito fácil. Como eu já disse na aula anterior, caso você não tenha bateria, né? Procure superfícies com som diferente, que aí você consegue ter essa percepção, né? Você imagina que uma superfície com som X é o chimbal, que é esse prato, e a superfície com som Y, você imagina que seja a caixa. E aí essa distinção de som, você consegue assimilar melhor, né? Porque um dia, se você realmente ter a sua própria bateria, ou você for tocar em algum lugar, você já vai estar apto, né? Você já vai ter aquilo na tua cabeça, né? Dos sons diferentes que cada peça tem. Então, vamos de novo aqui. Vamos contar quatro vezes, né? Um, dois, três, quatro. Volta pro um. E na contagem dois e quatro, nós vamos tocar a caixa, tá? Então, vamos lá. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Beleza? É isso. Muito simples, muito fácil. Beleza? Te aguardo na próxima aula. Valeu e um grande abraço. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.